Se você olhar pra mim Vai sentir que o tempo não passou Tanto assim, se você olhar pra mim Vai sentir que o tempo não passou Um sol que aquece o corpo Sem queimar uma brisa de paz Voz do mar a sussurrar A onda que levou Outro dia logo trás Quando você voltar Aqui aliviará Tens vontade de te amar E há quem diga que não há Nada pra ver Nada pra amar Nada pra achar Nem pra levar Muito menos buscar Nada de mais De mais sim Vou lhe mostrar Seu caminho de volta do mar Flores lindas estão a esperar O retorno ao seu lindo lar Flores lindas estão a esperar O retorno ao seu lindo lar De mais sim Vou lhe mostrar Seu caminho de volta do mar Flores lindas estão a esperar O retorno ao seu lindo lar De mais sim Vou lhe mostrar Seu caminho de volta do mar Flores lindas estão a esperar O retorno ao seu lindo lar